A música da Polícia Militar, o clima da Polícia Militar, a garota da banda da Polícia Militar, o estado do sul canto. O colégio, juntamente com os demais servidores, visa um perfeito atendimento dos 875 alunos matriculados. Vimos para crianças e festas públicas, arte em telas e tampines de amor em prol do Hospital do Maru. O segundo, de modo garantido o ciclo atratizado dos nossos alunos, e ainda contribui o desenvolvimento moral, emocional, familiar e social. Apresentamos agora o batalhão de espírito CPM 5 Composto por 570 alunos Todos devidamente guardados Usando uniforme, túnica branca de gala Túnica banda de música Uniforme de passeio E o nosso coleteiro, coleteiro oficial do CPM 5 O aluno CPM, Caio E conduzindo o estandarte do colégio O aluno CPM Fiscal, Daniel Ribeiro Temos na avenida Ao nosso sargento Charlie Grande Colaborador da educação do CPM 5 Na sequência Temos 5 alunos fiscais Representando o Estado maior Pensem as autoridades que estão no palco da nossa solenidade Recebendo aí os aplausos das autoridades E temos agora a guarda bandeira Composta por 10 alunos Cujo pavilhão nacional é conduzido Temos nesse momento Se aproximando do palco O pelotão de elite Cuja arma É um lápis Representando Representando A educação Do colégio militar E do nosso Estado Temos na avenida O colégio militar Os movimentos militares Sendo bem Orientados aí pelo pelotão de elite Com uma apresentação especial Em frente ao palco da nossa solenidade Recebendo mais uma vez os aplausos Dos munícipes Pelotão de elite Apresentação do pelotão de elite Do CPM 5 Sob os olhares do subdiretor Tenente Lino de Souza O que é 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 o pelotão de elite, o nosso CTM-5, o Légio Diaconizo BZ. Da equipe gestora do CTM-5, na sequência, temos o batalhão de desfile é formado por duas companhias. Nesse momento, iremos encerrar a primeira companhia, comandada pelo aluno CTM-5, o CPM-5, 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 o CPM-5. O CPM-5, o CPM-5, o CPM-5, o CPM-5, o CPM-5. O CPM-5, o CPM-5, o CPM-5, o CPM-5, o CPM-5. A segunda companhia do CPM 5, comandada pela aluna CPM Aspon Júlia Souto. A companhia é composta por nove pilotões. Primeiro pilotão da segunda CIA, comandado pelo aluno Daniel Douglas, comandado por alunos dos novos anos do ensino fundamental. O segundo pilotão da segunda CIA, comandado pela professora Alice, comandado pela aluna Lara Montel. O quarto pilotão da cena, o sétimo pela Júlia Limba, o oitavo por Gabriel Brasil, e o nono pela aluna Júlia Pinheiro. Vemos, neste momento,